Oi! No vídeo de hoje eu vou dar uma dica pra vocês que querem deixar os cabelos bonitos, saudáveis e bem cuidados. Há algum tempo atrás eu mostrei 5 das minhas máscaras preferidas e fiquei de dar uma dica de como fazer uma turbinação nessas máscaras. Então o vídeo de hoje é sobre isso, como turbinar a sua máscara com o que você tem em casa, tá? Vamos lá? Bom, pra começar eu vou mostrar o que vocês vão precisar, tá certo? Basicamente, o ingrediente mais importante são as máscaras. Eu separei 3 das minhas máscaras que eu gosto de usar assim bastante. Uma de reconstrução, uma de nutrição e uma de hidratação. Quem faz cronograma capilar sabe direitinho que cada um desses tipos de máscara atribui um certo tipo de qualidade ao cabelo. Hidratação recunha água, reconstrução ajuda a reconstruir o cabelo que tá danificado, tudo isso é a nutrição. É quem, no caso, faz o trabalho de engordar os fios que estão fragilizados, estão magrinhos, estão sem vida, feiosos. Bom, a primeira dica é pra quem quer dar muita nutrição ao cabelo. Geralmente é muito difícil você achar alguma dica super interessante de nutrição ou até, às vezes, identificar algum produto que seja específico para nutrir o cabelo. Mas alguns ingredientes, assim, que fazem nutrição e que é um pouco mais tranquilo de usar é o mel. E como é o caso dessa minha máscara, o extrato de amaranto, ele ajuda também na nutrição. Bom, a dica pra quem quer fazer a nutrição perfeita é usar mel. Bom, essa máscara é muito simples, eu sempre dou essa dica pras minhas amigas e consiste no quê? Você vai precisar, pra todas as dicas, de uma vasilha plástica que dê pra você misturar o produto. É uma colher ou uma espátula que você, obviamente, depois vai lavar e tal. Então, e consiste assim. Você tem que saber, mais ou menos, o tamanho do seu cabelo. Então, meu cabelo, por exemplo, ele não é muito grande e nem muito cheio. E como você só vai passar do comprimento às pontas, a quantidade, mais ou menos, de uma moeda de um real varia pro tamanho do seu cabelo. Vale lembrar que como você ainda vai colocar outro ingrediente, você não pode exagerar. Então, basicamente, eu aconselharia a estar usando, se você tirar com a espátula, de uma a duas desse daqui de espátula, tá? Dessa quantidade aqui. E aí você coloca no potinho e adiciona, mais ou menos, uma tampinha ou duas de mel. Você vai colocar o mel e aí você mistura. E se você quiser dar um pouco de brilho ao cabelo também, você pode colocar um pouco de açúcar. A quantidade é mais ou menos uma colher de sobremesa. Aquelas colheres médias. Coloca, mistura bastante. E aí, há duas soluções. A primeira é, ou você pode misturar e já passar no cabelo, que o cabelo vai ficar bonito, vai ficar macio. Ou você ainda pode deixar 15 minutinhos no micro-ondas. 15 minutos não, desculpa. 15 segundos no micro-ondas. De 10 a 15 segundos no micro-ondas. Ele vai derreter. Vai ficar um líquido. E aí, ainda meio quente, meio morno, você passa no cabelo. Isso é legal porque ajuda as pontas a ficarem mais macias. E até disfarça pra quem tá com muita ponta dupla, assim, tá desesperado. Porque vai ter um momento, vai ter alguma coisa e precisa que o cabelo esteja mais bonito. Ele ajuda a dar um disfarce, assim, nas pontas duplas também. Eu fazia muito isso quando eu tava fazendo o cronograma capilar. E já tem um tempo que eu não faço, então eu vou aproveitar e vou fazer também. E aí, as pontas ficam... o cabelo fica com um brilho muito legal. Fica muito macio porque o mel ajuda a dar uma maciada e nutre bastante. E ele ainda, pra quem tá com pouco volume, muito pouco volume, cabelo meio ralinho, ele ainda ajuda a dar um pouquinho de nada, assim, de volume, um movimento, assim, um balanço. O cabelo fica lindo e pronto pra arrasar. Ok? Bom, a segunda dica já é um pouco mais conhecida. E eu confesso que eu vi por aí nos vlogs há muito tempo atrás. Essa pra quem quer devolver a hidratação ao cabelo. E, principalmente, prestem atenção, sem gastar muito, consiste basicamente em você utilizar uma máscara de hidratação. Se você... eu aconselho se você gosta do cabelo aliso, se você usa o cabelo escovado, pranchado, alisado, enfim. Se você usa o cabelo com fio reto, não cacheado. A utilizar uma máscara de hidratação própria pra cabelos lisos. No caso, a minha é essa daqui da Pantene, a linha Liso Extremo. Ela é legal porque ela ainda oferece um tratamento intenso com efeito alisante. Então, tipo, se o seu cabelo já tá começando a ficar com o meu, com a raiz aparecendo, ela vai ajudar a deixar ele alinhado. A dica é assim, você tira, na verdade, o mesmo requisito de quantidade do outro, dependendo do tamanho do seu cabelo. Como ela é um pouco mais consistente, eu aconselho a não pegar muito, porque senão vai render bastante. Então, eu geralmente utilizo essa quantidade, assim, ou menos, no meu cabelo. E por aí você estira. Aí você coloca essa quantidade num potinho, como foi o caso da outra. Adiciona uma tampinha, essa tampinha de Bepantol. E uma colher de sobremesa de açúcar. Mexe, 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 mexe bastante. E deixa no cabelo. O tempo, tanto pra essa, quanto pra outra, a outra, depende do seu dia, mas eu aconselho, assim, de 20 a 25 minutos. Eu geralmente faço logo que eu acordo e deixo, se eu for ficar em casa, geralmente eu faço nos dias que eu não vou sair. Eu deixo umas duas horas, porque eu sinto que ele age mais, fica bem mais consistente. Então, é legal. Dá pra vocês também, com essa dica do Bepantol e da máscara de hidratação, também colocar no micro-ondas. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu já reparei que quando vocês fazem essas misturinhas e aquece, não sei porquê, não sei se é com todos os produtos. Acho que alguns não dá muito certo. Mas, algumas máscaras, depois que elas são aquecidas, tanto no micro-ondas ou na própria mão, como você faz, assim, elas agem melhor, o efeito delas é mais intenso, assim. Eu fiz essa comparação com algumas máscaras, tipo, aquela de amaranto, da Fio Restore, que eu vou mostrar agora pra vocês, e algumas outras, que elas frias, elas têm um tipo de tratamento e elas utilizam da quente, elas agem de outro jeito. Então, a terceira dica é a mais fácil de todas, e eu acho porque todo mundo tem em casa também esse produto. Ainda mais agora, né, que a gente vive na base dos óleos capilares. Então, é uma dica bem legal, que é fazer o quê? Sabe aquele olhinho que você comprou pra usar como finalizador? E que ele também tem um monte de funções? Então, você pode deixar de usar ele antes de lavar o cabelo, que funcionaria como uma humectação, mas só que com o... ele não é tão concentrado assim, acaba não sendo muito útil. Então, é mais vantajoso você utilizar aquele bom e velho óleo de coco, aquele bom e velho óleo puro de amêndoa, que tem um cheiro horrível, mas vai deixar o seu cabelo lindo. Aquele bom e óleo também de uva. Mas não se preocupe, porque o seu olhinho multifunção ainda pode ser utilizado, assim, sabe como? Misturado na máscara de reconstrução. Você pega uma quantidade, é, assim, também, de acordo com o seu cabelo, e é interessante que você escolha uma máscara que ela seja um pouco mais consistente. Máscaras ralinhas, não é muito legal de fazer isso. É bom essas máscaras, assim, ó, que são super consistentes, como é o caso dessa, porque aí a misturinha fica, tipo, perfeita. Ó, essa daqui é bem consistente. Você escolhe, você pega uma quantidade de acordo com o tamanho do seu cabelo, e, simplesmente, pinga umas gotas do seu olhinho finalizador multifunções, mistura bastante, e coloca um pouquinho de nada de açúcar, só pra dar brilho. Mexe bastante, deixa no cabelo de 20 a 25 minutos. É, dependendo da sua máscara, se ela, no fundo, falar que você pode potencializar o efeito com touca térmica, então você também pode brincar de aquecer no micro-ondas e usar ela quente, assim, no comprimento, até as pontas. Deixa na touca, por uns 20, 25 minutos, enfim, o tempo que você achar que dá pra você, ou até algumas horas, como eu faço. E depois é só lavar, e o cabelo vai ficar, tipo, muito, muito macio, muito gostoso. E o legal disso é que eu reparei que, utilizando essas máscaras quentes, ou fazendo essas dicas, assim, turbinadas, a hidratação, a nutrição e a beleza que esse tratamento oferece ao cabelo, não dura apenas naquele período em que você lavou e na próxima lavagem você já tem que fazer, não. Ele dura mais ou menos uns 10 a 15 dias ainda. Então você pode lavar, vai lavar o cabelo, vai utilizar outros produtos, e mesmo assim o seu cabelo ainda vai continuar macio e gostoso, ok? Bom, é isso, essas foram as dicas, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não deixem de clicar aqui embaixo no joinha, ok? Se inscrevam no canal, porque quem se inscreve recebe os vídeos primeiro. Ah, e antes que eu esqueça, o batom que eu tô usando hoje é esse daqui, na verdade não é um batom, é um lápis da Maybelline, é um lápis pra contorno dos lábios, ele chama Brow Violet 05, e deixa eu assistir essa cor aqui, ó, super legal, marrom. E o legal de usar esse lápis é porque é bem sequinho, então fiquem ligadinhos, que vai ter resenha dele em breve lá no blog, ok? Beijinhos e até o próximo vídeo, tchau!